Salve galera de Youtube, beleza? E que índio na área, trazendo aqui para vocês, deixa eu trocar de personagem, não, como é que troca? Olha lá, trazendo aqui para vocês a continuação da nossa série de Banjo Toy. Como eu terminei aqui, né, essa parte, eu não consegui subir com os dois, porque era muito alto, aí eu pensei, porra, eu sorrou com a galinha. E não é que deu certo. É... deixa eu dar um pé com a galinha aqui. A gente parou aqui, não fez muita coisa, só explorou o mapa, achamos já dois quebra-cabeça. Um está para comprar, eu acho que são 20 ou 30 moedas. E o outro, eu tenho que fazer... eu tenho que aumentar a água de um certo lugar. E para isso eu tenho, né, que usar o mumbo, se eu não me engano. Bom, aqui temos mais um local para aprender, que custa 265, eu tenho um de 420, então vamos. Ué? Ah, entendi. Tenho que vir com a galinha aqui. Ali está a outra parte do mapa, que eu não sei por onde entra. Irei verificar já já. Mas eu vou lá pegar a galinha, que ali eu aprendo com ela, tenho certeza. Vamos lá fazer o teste. Assim que acenda mais rápido. Vamos lá pegar a galinha. A. E A de novo. O Bungie fica com menos vida. Ele bate, a galinha não bate. A galinha só voa. Mas não bate, vamos entender. Aí, ó. Wing, o hack, não sei o que quer dizer isso. O que eu tenho que fazer? E isso, pensado. Tá. Ah, agora eu bato. Não entendi. Só bater isso aqui? É. Olha, ele bate no mal também. Eita, ele... Ah, ele não mergulha. Achei que podia mergulhar, mas... Não. Só que não. Eu acho que o único lugar que a gente não entrou foi no mumbo, né? Simbora. Lá ver o que aquele... Mumbo quer. Vamos que vamos. Subir aqui. Parece que eu vou escorregar. Já peguei aquele bichinho. Fui numa... Numa cabana. Então, tô de boa. Opa. Mas... Golds. Oi. Opa. Opa. Tá meio diferente aqui, né? Opa. O que temos aqui? O que temos aqui? Ficou só o... O... O nariz e de repente, olhando para a parede, vejo... Johnny Rocks Lago. Ah, tem um pirata aqui. Pirata chato do carai. Morreu. Que não temos nada. Ah, é. Aquele lugar onde a gente... Olhou dali de cima. Vamos usar a tartaruga aqui. Solta a voz, tartaruga. Tá, o que isso aqui é? Essa tartaruga eu também já vi em algum lugar. Pequena. Tem no Band o Kazai também. Tem aquelas aulas de... No pântano. Não lembro. Não sei o que tem que fazer aqui, então... Vou aqui para essa lagoa. Vamos ver o que tem aqui. Pelo jeito não tem nada. Então... Whatever. Vou sair fora. Agora sim, eu vou lá no mumbo. Bom, como sempre, o mumbo sempre tem uma função só. Não dá para utilizar o mumbo no máximo duas vezes. Mas que isso é impossível utilizá-lo. Então eu tenho certeza que ele só vai ser útil para subir aquela... Aquela... Água. Eu acho que ele vai subir a água do rio. Não sei. E depois disso... Vai ser inútil utilizá-lo. O bicho... A criatura mágica chama... Como é que ela chama? Gumblos? Tá, joga na pojetinha dele. Aí, mumbo. Trabalhar, vagabundo. Pô, foi legal isso. Aí, eu tenho que ver qual... É esse aqui. Qual porta aqui, ó. Legal os caras terem adicionado uma função melhor para o mumbo, além de transformar. Vamos ali. Eu acho que só tem... Eu acho que só tem isso para fazer no mapa. Bom, não sei. Vai. Faça a magia. Hora de trabalhar. O que vai fazer? Subir água? Espero. Sol. O que ele fez na água? Não sei o que ele fez. Ah, entendi. Ah, entendi. Agora o... O urso. O banjo. Poderá respirar. Ali debaixo da água. Ah, entendi. Vixe, então tem muita coisa lá embaixo daquele... Dentro daquele buraco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí tem muita coisa. Meu Deus, quanta coisa! Estou até... Até vendo já. Bom, vamos aqui, né? Trocar. Não preciso mais de seus serviços. Por enquanto. Aqui atrás não tem nada. Uma coisa que eu vi no vídeo passado foi... Não é aqui, é aqui. Foi que... Agora... É agora, é. É que naquele cano onde está saindo a água... Tem um local pra você subir em cima. Quer ver? Eu tenho certeza que dá pra entrar... Ali, ó. Tenho certeza que dá pra entrar por ali. E é isso que eu vou testar agora. Será que dá pra outro lado aqui até lá? Tá. Eita porra! Segura a loucura aí, Banjo. Bom, acho que é só assim. Não. Tem que usar isso aqui. Bom. Eita porra, já quebrei e já entrei. O que temos aqui? Bom, aqui é a saída. Então vamos para cá. Deixa eu ter um lugar pra vir. Ó, ali tem um quebra-cabeça, hein? Caralho. Já gostei já, hein? Tem um botão aqui. Bom, vou apertar lá ainda. Tem um díndio. Eita porra! Esse díndio aqui! Esse díndio aqui é do mal! Ah, agora tem essa. Díndios com defeito. Vou mandar ele pra devolução lá, hein? Os díndios com defeito eu acho que são aleatórios. Não me recordo. Essa parte aqui... Onde que é isso? Bom, não sei. Não sei se eu vou apertar aqui. Bom, apertei. Tóxico... Ah, não sei o que. O que vai acontecer, hein? Vamos ver. Bom, 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 bom. Ah, parou de sair água. Obrigado, grande urso. Não olhei o resto. Tá rápido demais. E aí? Bom, pelo que eu... Eu acho que eu tenho que fazer duas coisas ali, né? Pra ganhar um quebra-cabeça. Não, não sei fora. Ali eu parei a... Aquela... Podridão, né? Aquele esgoto saindo. E aí? Ganhei o que com isso? Bom, pelo jeito eu não ganhei nada. Então... Vocês estão tirando com a minha cara, né? Seus bandos de... Agabona. E como esperado... Acho que eu vou dar um... Um mergulho... Aqui dentro, né? É que agora eu posso... Respirar debaixo d'água. Olha só. Ah, agora fica mais fácil. Eita, porra. Tem umas... Umas... Sei lá, que dia peixe. Opa, tem uma careta aqui, ó. A cara... Do... Do passarinho. Bom, acho que pra pegar esses... Itens... Eu tenho que acertar esse olho drogado aqui, ó. Não, acerta. Aí, vamos só aqui. Será que é com qualquer bola? Ou tem que ser explosivo? Eu vou tentar outra. Tá de gelo. Ah, é. Deve ser qualquer uma. Cadê? Desce. Corre. Corre. Eita. Aí, garoto. Caralho. Foi difícil. Porra, se tiver mais isso aqui... Não dá, não. Vou jogar bem perto aqui. Tira. Aí, pega, pega. Rápido. Ah, louco! Como assim? Passei dentro do bagulho, mano. Ah, tá atirando. Ah, ô. Joguinho, caralho. Brincando com o MyFace. Vamos lá. Agora vai. Ah, agora eu peguei, né? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Aqui já vimos que temos muita coisa ali pra baixo. Nossa, essa música entrou na cabeça que eu ia falar e... Cantando ela. Aqui temos... Esse local para entrar. Que eu vou entrar aqui só pra ver o que que tem ali. Que eu fiquei curioso agora. Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo aqui? Eu tenho que acertar o bicho? Olha, eu tenho que acertar o bicho. Eu tenho que passar correndo. Passa correndo. Passa correndo. Passa correndo. Passa correndo. Passa correndo. Aí, garoto. Nossa, eu não sabia disso não, velho. Foi aleatório. Foi aleatório. Caralho, entramos em outra parte. Eita, porra, Atlântida. Vamos ter esses bichinhos... Coloridos, esquisitão ali. Opa, vou pegar aquele que era pra... Aquele... Quebra-cabeça. Olha, aquelas notas antes aqui, né? Só que agora eu fiquei em dúvida. Será que tem como tirar água daqui? Acho que não, né? Pode mirar. Eita, caralho. Que isso? Ah, falei que aqueles bichos dão dano? Peixebolha. Sei lá como é que chama esse animal do caramba. Ai. Entendi, ó, Gardin. Peguei. Aí, eu dou o pinote aqui. Aí, garoto. Eita, porra. Será que o bicho tá feio? Bom, aqui temos uma. Duas ali atrás. Duas, três... Quatro portas. Para entrar. Mas eu vou ficando por aqui. Já vi que esse mapa aqui também vai ser uns... Quatro... Ou cinco. Ou seis, né? Partes. De uns quinze minutos cada. Like favoritos se você está curtindo essa série de Banjootói, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Ou no próximo vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu, falou, é nóis. Fui! Fui! Fui. Fui. Tchau, tchau.